Somos o time C.A.I.B. que trabalha com agrado. Uns residem por aqui, outros cá chegam a nada. E para vos esclarecer, vamos nos anunciar. Sem mais tempo para perder, passamos a apresentar. Sou José, feito desta trovador. O mais antigo da praça e um pensador também. Eu sou a Ana. Com o 3, eu vivo bem. 3 vezes eu fui ao Papa e de 3 filhas sou mãe. Eu caço o Diego, pois hablo espanhol. Para parecer galego, mas sou mesmo elentejano. Eu sou a Alegre Judite e seja tio ou tia, o errar é humano. Sou a Maria João. Gosto muito de animais. E até em reunião, nunca me falta o gato. E eu sou o Pedro Silva. Um aviso. Se não cumprem, me na cara esfrega-vos um gato. Segue-se a mensagem de Natal. Como temos nos planos. Com um profundo sentido. Como a data implica. Que vivamos felizes e com saúde muitos anos. Com a alegria do costume. E sempre que ganho ao Benfica. Feliz Natal. Vais tirar férias dia 18, a sério? Dia 18. Tiramos todos? Da meia-lhe uma. Da meia-lhe eu vou tirar férias. Agora estava. Vou também experimentar. Já estou gravando. E agora? Sou o José, feito desta trovador, o mais antigo da praça. E um pensador também. Eu sou a Ana. Que vivamos felizes e com saúde muitos anos. Com a alegria do costume. E mais, sempre que ganho ao Benfica. Que vivamos. Agora tínhamos de dizer todos em cor. Feliz Natal. Que vivamos. Os resíduos. Sempre que ganha o Benfica. Benfica. Deixa eu ficar mal. Fica todos trocados. Essa frase não faz sentido. O que é que quer dizer? Que vivas. Fica o meu foi abaixo. O meu foi abaixo. Fecha a porta, por favor.